Música Produtos, ideias e serviços da melhor qualidade. Hoje quem faz revelações de uma parceria que deu certo com a Porto Belo Shop são as arquitetas Gabriela Dias e Mônica Luiz. Vamos ver. Música 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 Cada pessoa é única e assim deve ser também os seus espaços. A Porto Belo inspira-se na moda e na forma de pensar suas coleções, criando peças que componham e possam ser customizadas e recombinadas com materiais e acessórios. Através dos revestimentos cerâmicos, na busca de levar a personalização de ambientes a um novo patamar, a Porto Belo Shop quer que arquitetos, decoradores e consumidores vejam suas criações como quem vê um closet, com liberdade para criar, compor e imprimir sua identidade no seu espaço. Quando a gente está fazendo faculdade, desde o princípio dos primeiros projetos, dos mais simples, até cada etapa que a gente vai passando, a gente vai ter que especificar os produtos que a gente está utilizando naquela proposta que a gente está desenvolvendo. Então, desde essa época que a gente já vem tomando conhecimento de quais são as marcas do mercado, o que é que está em evidência, o que é que é mais conhecido. E Porto Belo sempre foi uma marca que, desde a época da faculdade, é uma marca em destaque, tem o seu peso no mercado, pela sua qualidade, pela sua variedade. Então, assim, desde essa época que a gente sabe da existência dela e, portanto, a gente vem aplicando os nossos projetos, né? Desde sempre, a Porto Belo Shop tem visita certa das arquitetas. O atendimento diferenciado, que proporciona um contato direto, tanto com o profissional quanto com o cliente, possibilita uma química perfeita na hora de projetar. Mas é interessante mesmo essa afinidade com a loja, porque, assim, os atendentes acabam conhecendo mais o nosso gosto e, até mesmo, quando lança alguma linha nova, ele liga pra gente, ó, lançou tal e tal linha, tenho certeza que vocês vão gostar, é parecido com o tal que você já utilizou antes. Ou, então, assim, ó, olha, olha esse produto no site, mandam uns e-mails pra gente, ó, o produto tal, parece com aquele projeto que vocês enviaram as imagens. Porque a gente gosta também de apresentar as imagens dos nossos projetos, sejam eles de ambientação, sejam eles de projetos de arquitetura, com revestimentos externos, utilizando os revestimentos da Porto Belo. A gente manda as imagens pros atendentes, eles retornam a gente com, ah, surgiu uma linha dessa, que pode utilizar aí, e a gente vem aqui e tem todo esse contato, que é muito interessante, e tem esse leque enorme, gigantesco, que a Porto Belo nos aparece. Projetar é bem mais do que os olhos podem ver. Todo cuidado com detalhes e revestimentos é essencial. Internos ou externos, tudo deve ser bem avaliado. E quando a gente tá falando nos projetos arquitetônicos, a gente fala principalmente, não só no revestimento de piso, nos revestimentos utilizados nos banheiros, em parede de cozinha, mas também, principalmente, nos revestimentos das fachadas. Todos os nossos projetos a gente tenta dar uma diversificada, utilizar textura, jogo de volumes, e na questão de texturas e materiais, a gente utiliza muito do bom gosto dos produtos aqui da Porto Belo. Pietra de Savoia, né? Exatamente, a Pietra de Savoia, a linha concretíssima. E o mais importante, o uso da madeira, que é no passavanado, na linha ECOUD, né? Pois é, é importante, porque assim, a gente muitas vezes quer propor um detalhe em madeira, nas fachadas, ou então mesmo decks e madeira próximo de piscina, e os clientes criam uma barreira, porque, ah, não, mas vou ter que ter manutenção anualmente, passar resina, etc. Falei, não, então vamos fazer o seguinte, vamos aplicar um porcelanato? O porcelanato da Porto Belo, ele permite isso, ele tem diversas texturas, então assim, tem pra todos os gostos. Diversas formulações, tamanhos, formas. E não gera manutenção, né? Porque é um produto impermeável. A variedade da coleção 2013 se traduz em novos formatos, cores e referências estéticas, suportadas pelo mais moderno da tecnologia de impressão digital, acabamento cerâmico, e ainda possui uma linha de produtos exclusiva e extremamente variada, que, através de suas infinitas combinações, possibilita ambientes totalmente personalizados. Então, aqui, assim, a gente, além de ser bem, por isso que a gente sempre vem aqui, nós somos bem acolhidas, bem servidas, temos um leque de opções que a gente pode dar para os nossos clientes. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL